E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV trazendo mais um vídeo para vocês! Já vimos muitas vezes aqui no canal, músicas brasileiras que plagiaram sucessos gringos. Para muitos, acontecer ao contrário é algo distante, e é aí que você se engana. Desde as décadas passadas, alguns cantores internacionais foram acusados formalmente ou não de terem copiado ritmos de músicas brasileiras. E é isso que veremos hoje. Se curtiu a ideia, já metralhe o dedo no like. Confira agora! Sete vezes que os gringos foram acusados de plagiar músicas BRs. O... 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 Você sabia que os primeiros arranjos de Somebody That I Used To Know foram inspirados numa música brasileira? A canção do Gotien é um dos maiores sucessos da década passada. Após estourar, muitos começaram a comparar a introdução da música com a canção Seville, do já falecido Luiz Bonfá. Como vocês conferiram, é realmente igual. Com uma grande sinceridade, o Gotien declarou que o começo do seu sucesso realmente foi inspirado em Seville e se comprometeu a pagar um milhão de dólares à família do Luiz Bonfá. Sinceridade é tudo. Mas ele deveria ter dado os créditos logo no lançamento da música. Aí ele vacilou, né? Temos aqui outro caso onde o músico admitiu que plagiou uma música brasileira. Em 1978, o britânico Rod Stewart lançou Do You Think I'm Sexy? Um dos maiores sucessos da sua carreira. Muitos acharam o ritmo do refrão parecido com Taj Mahal, do músico Jorge Ben-Jor, lançado seis anos antes. O Jorge ainda deixou barato e foi aos tribunais processar o Rod. Rod então admitiu que copiou o som brasileiro. Mas que isso foi algo involuntário. Como diz o Chaves... Foi sem querer querendo. O britânico propôs que os lucros da música fossem doados à Unicef. O Jorge aceitou a proposta e tudo foi acertado. Esse caso aqui não gerou nenhum tipo de disputa judicial. Já que foram apenas internautas que apontaram essa tal semelhança. Em 2018, a Ariana Grande quebrou a internet com o seu retorno à música com No Tears Left To Cry. Muitos apontaram que o refrão lembra a música Só Você, do Fábio Júnior. Apesar de velocidades diferentes, os refrões batem bastante. Para alguns, isso não passa de uma coincidência. Para outros, houve inspiração no sucesso de 1997 sim. Depois de Seven Rings que possuem as dez inspirações, eu acho bem possível. Smoke and the Water, da banda Deep Purple, aparece na lista das maiores músicas de todos os tempos. Mas você sabia que a introdução desse sucesso foi apontada como um plágio de uma música brasileira? O som do Deep Purple foi lançado em 1972. Já a canção do Carlos Lira foi lançada em 1964. Apesar de serem usadas em instrumentos diferentes, os arranjos e ritmos são praticamente idênticos. O Carlos Lira nunca chegou a acusar a banda nem formalmente nem judicialmente. O cara foi bem bonzinho, né? Pode parecer loucura, mas um sample de uma música presente no álbum mais recente do Shawn Mendes é igualzinho ao flow de Parado no Bailão. Se você cantar Parado no Bailão por cima de Hayer, vai encaixar perfeitamente. Eeeeee, Parado no Bailão Mesmo soando igual, não existe nenhum crédito para o MC L. Da Vinci ou MC Guri. Os produtores do Canadense podem sim ter se inspirado no funk, já que o mesmo fez um pequeno sucesso fora do país e possui 350 milhões de visitas. Say, say you won't let go Parado no Bailão O Shawn Mendes foi longe demais. Em 1973, a cantora já falecida Vanusa lançou um álbum com seu nome. Nesse álbum, ela cantava apenas uma música em inglês, a What To Do. Meses depois, a banda Black Sabah apareceu com a música Sabah, Blood Sabah, que trazia um riff praticamente igual ao de Vanusa. Apesar de vários apontarem um plágio, a cantora não chegou a processar o grupo. Ao contrário, ela elogiou a canção e disse se tratar de uma mera coincidência musical. A cantora dela é uma das cantoras mais respeitadas e apreciadas da nossa geração. Um possível plágio envolvendo a cantora vem causando discussões na internet. A britânica teria plagiado a canção Mulheres, do Toninho Gerais, que foi sucesso na voz do Martinho da Vila. De acordo com ele, foi feita uma perícia e Million Years Ago possui 80% dos arranjos iguais à canção Mulheres. Toninho já mandou duas notificações extrajudiciais para a cantora. Ambas não foram respondidas e ele levará o caso para a justiça. Apesar de usarem instrumentos diferentes, as canções soam muito parecidas mesmo. É possível que o brasileiro ganhe a causa e leve uma grana alta, já que o álbum que essa música está presente já vendeu 22 milhões de cópias desde 2015. Galerinha, tá rolando lives de Free Fire lá no meu canal secundário. Se você curte o Fogar é o Grátis, já se inscreva lá para não perder nada, beleza? Obrigado e falou! Obrigado e falou!